Salve, salve produtor, Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais uma aula da PMExperts e hoje a gente vai falar de compressão multibanda. Existe muita nebulosidade em relação aos compressores multibanda e quando utilizar um compressor multibanda, quando é que eu utilizo o compressor multibanda ao invés de um compressor normal? Ou o compressor multibanda muitas vezes ele se parece com um EQ? Por que não utilizar um EQ ao invés do compressor multibanda? Então, o compressor multibanda tem uma série de particularidades que o tornam uma ferramenta indispensável para alguns casos e eu vou passar aqui para você o meu ponto de vista hoje na produção de música eletrônica. Existem diferentes pontos de vista, tem gente que gosta de colocar compressor multibanda em tudo, inclusive no mix, no grupo de canais, no mix bus ou até mesmo no master. Tem gente que tem um pouco mais de precaução e só utiliza em casos específicos. Outras pessoas utilizam somente na masterização, o que faz muito sentido. Por que? Eu vou explicar a partir de agora e tudo vai ficar claro para você. Vamos lá então ao conceito, à definição básica do negócio. O que é um compressor multibanda? Para entender isso, você precisa entender o que é um compressor normal. O compressor é um cara que ele altera a amplitude do meu áudio, ou seja, ele diminui o volume do meu áudio com as características que eu defini em seus parâmetros. Agora, um compressor multibanda, ele também vai fazer isso. Entretanto, em bandas específicas do meu espectro. O meu espectro vai de 20 até 20 mil hertz. Então, eu posso pegar o meu compressor, por exemplo, o C4 da Waves, ou o nativo do Logic aqui, que é o Multipressor. Ele tem quatro bandas definidas. Se você utilizar o Pro-MB da FabFilter, aí ele já é mais atual, mais complexo, cheio de recursos, e você pode definir mais bandas nele, ele parece mais até um EQ. Mas vamos pegar o padrãozão lá, o C4 da Waves, um compressor multibanda qualquer aí, ele vai ter três ou quatro bandas. Isso significa que em cada uma das bandas eu vou ter como se fosse um compressor diferente. Então, por que que tem gente que fala que não faz tanto sentido utilizar o compressor multibanda na mixagem? Por que, meu camaradinha, se você está precisando dar uma segurada no seu sub, por exemplo, e aí você coloca lá no seu mix bus um compressor multibanda para segurar o sub. Ora, por que que você não larga de ser preguiçoso e procura quem é que são os canais que tem sub, e você reduz nos próprios canais, por exemplo, o kick e o baixo? Você poderia fazer isso na mixagem. Então, quando você está mixando uma música, o compressor multibanda, ele poderia até ser um cara mais ou menos dispensável, mas ele tem umas características interessantes. E do meu ponto de vista, eu acho que um compressor multibanda, ele é muito legal para quando a gente tem uma paradinha chamada inconsistências tonais. E o que são inconsistências tonais? Imagina que você tem, por exemplo, um vocal. Ele é muito utilizado em vocais. Em vocal é essencial, inclusive na mixagem. Em vocal que gravou no microfone e tal, tem que usar um compressor multibanda para arrumar a porra toda. Por quê? Porque às vezes o cara está falando aqui, e às vezes o cantor, ele canta aqui, ele dá uma afastada, e a cada distância do microfone, o áudio fica diferente. Ele fica com mais grave, com menos grave. Então, isso causa o quê? Inconsistências tonais no bagulho. E aí, a gente corrige isso no compressor multibanda. Agora, Eduardo, eu produzo música eletrônica e não utilizo vocais na minha música. Eu posso utilizar o compressor multibanda? Você também pode ter inconsistências tonais, por exemplo, no seu baixo. Eu estou fazendo um baixo aqui, vou mostrar para vocês agora mesmo. E é um baixo que fica variando as notas. E aí, o que acontece? Quando você está com uma nota aqui, ele está tocando em Mi. Tom. Isso é um Mi. Tom. Não sei, zoeira. Mas imagine que ele está tocando em Mi e o pico dele está a menos 10 dB. Está lá. Tom. O pico está a menos 10 dB. E aí, de repente, eu vou para Sol. Quando eu vou para Sol... Não fiz um Sol, tá? Quando eu vou para Sol, uma nota acima, o que acontece com o meu pico que estava em menos 10 dB? Ele vai para menos 7 dB. Então, o meu baixo fica com essa variação de picos, variação de volumes, que eu quero um baixão mais sólido, uma coisa mais consistente. E aí, o que eu posso fazer? Eu poderia ir no EQ e procurar lá o Sol. Ah, está aqui. O Sol está mais ou menos... Imagine que está em 500 Hz. Ótimo. Então, eu vou fazer um corte aqui no meu EQ em 500 Hz. E toda vez que este motherfucker tocar a nota Sol, que ele aumentar, o EQ vai reduzir ele. Mas o que acontece? Quando não tocar a nota Sol, ele vai estar tirando aquela frequência ali dos outros que estavam ali, ó, trabalhando certinho. Os outros são inocentes. Eles não têm problema nenhum. Eles estavam bem ali. Eles estavam bacanas. Então, você corrige um problema e causa outro. Agora, com o compressor multibanda, não. Eu posso vir aqui e falar... Hum... Eu estou com um problema no Sol. Então, deixa eu ver onde está o meu Sol aqui, no meu espectro de frequência. Tá. Então, vou setar o meu compressor multibanda para que somente quando tocar essa nota Sol mais alta, ele dá uma segurada. E aí, eu consigo uma consistência tonal. O meu baixo fica mais consistente. A mesma coisa com o Sub. As vezes, eu vou tocar uma nota mais para cima e fica faltando o Sub. E aí, eu posso dar uma controlada no meu Sub também, no meu baixo. Então, para mim, assim, na produção de música eletrônica, porque a gente vê muitos tutoriais por aí na internet, da galera, cursos e tudo mais, da galera falando de produção musical, mixagem de bandas e tal. E aí, tem vocal. E aí, tem vocal. Geralmente, utiliza-se muito o multibanda ou na masterização ou para consertar o vocal. Mas a gente pode utilizar também para dar uma shapeada nos elementos aí. Então, eu gosto muito de colocar um multibanda, mas a gente tem uma pequena ressalva também. Quando você coloca ele em um grupo, por exemplo, ele tem as diferentes bandas. Cada banda, ele tem um crossfader, que é quando entra uma banda. Isso pode causar um pouco de phase shifting, de alteração de fase. Pode dar uma degradada nos seus elementos. Então, é preciso colocar e testar. Às vezes, você vai querer colocar um EQ e está tudo certo. Às vezes, você vai querer colocar um multibanda. Às vezes, essa nota que está mais alta, o que eu poderia fazer também? Tocou o sol mais alto. Pô, eu gravo tudo em áudio e aí eu vou lá no meu arquivo de áudio, pego aquela bendita daquela nota e simplesmente diminuo a porra do volume daquela nota. Entendeu? Tem vários caminhos que a gente pode fazer, mas o multibanda serve para isto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, um probleminha que eu estou tendo no meu baixo aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Multimeter. Vamos olhar no multimeter. Deixa eu tirar o kick. Ó, como que está os picos aqui? Como que está os picos? Nós é de São Paulo, não fala plural. Olha só. Ele estava tocando mais ou menos em menos 10 aqui. Aí, quando sobe a nota, que eu não sei qual que é. Vamos ver se é sol. Vamos ver se é sol. Se for sol, vai ser da hora. Vamos ver se é sol. Está em mi. Tom. É sol. Ah não, mas aqui dá problema. É um si. Si é uma nota lazarenta. Sempre dá problema si. Si é zica. Mas vamos lá. Voltando então aqui. Presta atenção. Quando toca o si lá, vai para cima, ele sobe até menos 5.4. Então, eu estou tendo mais ou menos aí 5 dB de diferença. E eu não quero isso para o meu baixo, esses picos assim. Eu poderia colocar, de repente, um limiter. Também poderia funcionar. Então, tem vários caminhos. Mas eu vou olhar aqui. Mais ou menos aqui. De 1 a 2K é o que dá essa subida. É aqui. De 1 a 2K. Então, eu vou pegar aqui o meu. Vou pegar esse do Logic aqui. Vou pegar aqui mais ou menos de 1 a 2K. Mais ou menos aqui. Aqui deixa. Aqui eu tenho os mesmos parâmetros do compressor. Um compressor, outro, 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 outro. Então, eu estou no 3 aqui. Vou diminuir aqui. Está pegando todo mundo. Quero que pegue só. Está vendo? Está pegando só quando toca. Quando não está tocando as notas mais altas. Ele fica quieto aqui no canto dele. E é legal também que, por exemplo. Ah, esse baixo está com muito sub. Pô, eu posso dar uma reduzida no sub aqui nele. E sem alterar o resto das frequências. Eu dou só uma segurada no sub. Então, por quê? Porque esse é um baixo que ele tem um monte de variação no cutoff. Ele fica abrindo as frequências, voltando. Então, é um baixo difícil de lidar sem o multibanda. Assim a gente controla um pouco melhor o negócio. Espero que você tenha curtido esse tutorial, então. Essa aula de hoje é somente uma das mais de 25 aulas do curso sobre compressores que a gente tem lá dentro do PME Club. Esse curso vai ser lançado agora, em breve, lá na nossa plataforma. Se você não conhece, eu vou deixar um link abaixo do vídeo aqui para você conhecer o PME Club. Tamo junto, então. E até o próximo vídeo. Agora, para aprender a produzir de forma profissional, você não precisa mais comprar nenhum curso de produção. No PME Club, você tem acesso a dezenas de cursos completos, lives quinzenais para tirar todas as suas dúvidas e uma comunidade insana de produtores. Tudo isso aliado a um suporte supremo. Você nunca mais vai se sentir sozinho e perdido. Todos os meses, um curso novo que irá te levar para o próximo nível. Tudo isso por uma pequena mensalidade que cabe no seu bolso. Clique no link da descrição desse vídeo e acesse o PME Club.